Nesta sexta-feira, a Associação dos Municípios do Ceridó Oriental e Trairi, Anso TR, realizou o encontro para debater iniciativas essenciais para o desenvolvimento regional. O evento, que contou com a presença de prefeitos da região, foi marcado pela apresentação do consórcio multifinalitário do Ceridó e do consórcio intermunicipal de saúde, com foco nos novos gestores municipais. Nós representamos o consórcio multifinalitário do Ceridó e também aqui funciona o consórcio intermunicipal de saúde. Então, nós estamos hoje aqui apresentando aos prefeitos, aos novos prefeitos, prefeitos eleitos, os dois consórcios. Haveríamos também o desejo de falar um pouco sobre o Geoparque, mas por uma razão de agenda, hoje não foi possível, vamos agendar um outro momento. Que são três consórcios muito importantes, que ajudam muito essa articulação municipal em toda a nossa região. E estamos aqui na sede da nossa associação, uma sede muito bem cuidada, que nos abriga, que nos acolhe, e que também é um exercício de unidade, de articulação entre os municípios, o fortalecimento da associação, do movimento municipalista. Em síntese, foi a apresentação dessas instituições que permeiam a luta do fortalecimento e da organização e da entrega de serviços pelos municípios.